Oi, gente! Voltamos! E aí? Episódio de sexta! Episódio de sexta e a gente vai descobrir se a gente ainda sabe escrever. É, entendeu? Por isso que a gente tá com esse papelzinho aqui. É claro que a Frimes se manteve aqui com a gente. Então roda a vinheta, hein? Ela ficou dois dias sentada aqui. Ela tá aqui há dois dias, né? É, cara... Nunca sentou tanto assim, né? Já! Vai! Aqui no episódio passado, sabe que eu só sentei bastante. Roda a vinheta! Olha, no episódio de hoje a gente resolveu fazer um stop, né? Faz tempo que a gente não jogava um jogo aqui. Stop tem outros nomes em outros estados e cidades. Parar. Tinha uma pará? Ah, para. Parar. Ai, que... Ai, que besta, mano. Que o outro acredita ainda. Olha, mas eu não sei. Inclusive a galera do chat coloca... Adedanha. Adedanha. Adedanha, verdade. Adedanha. Adedanha e a dedonha. Adedonha. Eu conheço como Adedonha. E a dedenha? A dedenha. A dedenha é... A dedenha. A dedenha. A dedenha. É menina. Eu conheço como Adedenha. Neutre. Neutre, para todas. Para todas. Nome. Vamos lá, vamos lá. Categoria. Se dede. Não, tá. A gente vai inventar as categorias. Ok. Agora. Agora. O primeiro geralmente é nome. A gente não vai fazer nome. A gente vai botar o quê? Ahn... Famoso que tava na nossa suruba. Que é a Grimes. A Grimes não veio, ô caralho. A Grimes. Vai, fala uma. A primeira palavra da Nala. A primeira palavra da Nala. Tá bom. Nossa, Dantas. Que horror. Porque com certeza eu vou fazer alguma merda e vai ter que dar pi. Primeira palavra da Nala. Primeira palavra da Nala. Eu acho que podia ser famoso que estaria na nossa suruba. Ai, mas vamos colocar um pouquinho depois da Nala. É. Porque vai sair da Nala, vai pra suruba. Ah, pelo amor de Deus. Não, vamos colocar algum de lugar. Ah, é. Não, agora é mudar um pouquinho. Onde seria a suruba, pode ser? Porque aí vai pra lugar, sai um pouco de lugar. Mas aí a gente tá dando o mesmo. A gente sai de suruba, vai pra suruba. Ah, é. Calma, maluco. Então calma. Que garoto doente. Vamos fazer alguma coisa de lugar, então. Lugar é... Saúde! Obrigada. Pra mim e pra Nala. Vamos colocar nomes esquisitos de esmalte. Tá, meu nome de esmalte. Nome de esmalte. Meu nome de esmalte. Que aí é tipo chique-chique bombom. Uma coisa assim, né? Ah, e depois de esmalte pode vir a suruba. Porque esmalte e suruba tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Famoso da suruba. Famoso... Famoso do próximo single da Frimes. Ai, é chique. Obrigada. Eu esqueci que eu era cantora. O nome do próximo single da Frimes. É Frimes, hein? É Frimes. Single da Frimes. Então temos. Primeira palavra da Nala. Nome de esmalte. Single da Frimes. Vamos colocar local da suruba? Local da suruba. Faria uma suruba em... Uma suruba em... Como escreve suruba? Só sei fazer, não sei o que é. Agora tem que ter um tipo Minha Sogra É. Só que sem Minha Sogra. Tá. A Lady Gaga É. A Lady Gaga É. Deixa os gagas que estiverem assistindo a gente. Quantas categorias tem? Um, dois, três, quatro... Não, cinco. Cinco, né? Cinco. Fazer mais uma? Mais uma. Vamos. Seis, é número quatro. Ó, a gente já tem que ter uma cor, né? Ah não, cor de esmalte, né? Nome de esmalte. Nome de esmalte. Não é necessariamente cor. A gente foi pra todos em nomes, na verdade. É. Quase. Nome, nome. Palavra. Falta cor, né? Lugar. Na cor. Aditivo. A cor é chata. É, a cor é chata. Eu gosto de cores. Deixa eu pensar em alguma coisa aqui. Brigaria por. Ah, essa é uma boa. Brigaria por. Brigaria por. Brigaria por. Mas aí, onde é a briga? Por qualquer coisa. Por qualquer coisa. É por alguma coisa, sabe? Tá. Entendeu? O importante é a briga. Brigaria por. Pronto. Temos. Temos seis. Ai, meu Deus. Ai, preparando aqui o terreno, gente. Você aí de casa, aproveita também e prepara seu papelzinho. A gente quer saber quantos contos. Vocês estão fazendo juntos. Ó, vamos repetir pra se alguém quiser jogar com a gente. A primeira categoria é a primeira palavra da Nala. A segunda é nome de esmalte. A terceira é single da Frames. Nome do single da Frames. A quarta é faria uma suruba em um. A quinta é a Lady Gaga é. E a última é Brigaria por. Brigaria por. Feito. Let's go. Let's go. Vamos lá. E... A... E... Don... Yeah. Top. A, B, C, D, E. É. E, e, e... Ai, 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 ai. Stop. Não, não, não. Não, não. Não, não. Faltaram dois. Não. Não. Caraca, eu esqueci como se escreve essa palavra. Teve uma aqui que eu acho que eu botei um acento errado. Acho que em um X eu botei um S, enfim. Não, não sei. Ai, vamos lá, amigo. Então, vamos lá. Mas já que você fez os tops, você começa. Eu começo? É. Olha, a primeira palavra da Nala, como a Izzy é uma mulher de muita fé, a Izzy é quase uma pastora, a primeira palavra da Nala vai ser Eucaristia. Eucaristia, que ódio. Vai ser Eucaristia. Vai ser Eucaristia. Vai ser Eucaristia. Vai ser Eucaristia. Dez, dez, dez. Dez, amiga. Você, você. Gente, a primeira palavra da Nala vai ser o próximo álbum da FK Twigs, Eussexual. Ai, que linda. Ela vai falar, porque ela vai nascer em Eussexual. Ai, que linda, amiga. Linda, mas... Eussexual, amiga. Olha, que linda. Perfeito. Da Blingu, eussexual, mamãe. Eussexual, mamãe. Dez. Dez. A minha foi simples, eu quis ser rápido nessa, pra tentar fazer tudo, e acabei não fazendo. A primeira palavra dela ia ser Eba. Ah, faz sentido. Eu acho que é o mais próximo. É a mais próxima da verdade, né? Eva. Pode ser. Dá um Eba. Nome de esmalte é um... O meu esmalte, ele é um verde, quase preto, vibes grafíssimo. Então, é eucalipto preto. Ai, sou invejosa. Você botou o quê? Você pescou. Ah! Pesco ladrona, safada. Bandiga. Eu juro que não, não. Você tava na festa do dele, sem sua bandida. Quem disse que não foi você que copiou? É porque você botou eucalipto, né? Você botou eucalipto preto. Não é verdade? Preto? Preto? Você falou que era verde? Eu, porque eu... É da autônica, coitada. Olha, então... Cinquinho, cinquinho. Não, mas é diferente. Não, mas é um eucalipto. Acho que é cinco pra todo mundo. Não, o meu é outro. Pra todo mundo. Não, todo mundo não. Quase. Eu botei aqui escarlate de ouro. Nossa, escarlate. Sabe, ele seria meio vermelho. Aquele vermelho sangue, porém... Um verde gold. Ia brilhar uma coisa meio gold ali no meio. Escarlate de ouro, sabe? Chique. Eu achei que ia vender, ia vender. E eu usaria. O single da Frimes, na verdade, é uma parceria sua com a Nasa. Com a Nasa? A Nasa Nasa ou a Nasa Drag? A Nasa Drag. Ah, não quero. Brincadeira. Sim, é por isso que o single chama Eutanasa. Bem, isso aqui é ódio. Eu tô em pânico. Olha, chega. Não é um nome bom? Eutanasa. 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 Olha, o meu foi... Peço perdão pelo tema, mas... Ex-porrada. Ah, eu gosto. Não, essa daí eu super lançaria. Lançaria, faria sentido. O nome do álbum, inclusive. Ex-porrada, porque dá pra ser exporrada. Dá pra se pegar a ex-na-porrada. Ex-na-porrada. Ex-porrada. Dá pra brincar com a letra da música, sabe? A gente tá aí, gostei. Camadas, ex-porrada. Vou registrar, porque se ela fizer a música... Porra, eu ia fazer isso. Eu fui no óbvio, eu quero mamar. Eu acho que é mais até verdadeiro. É romântica essa. Que veio de você essa. Essa é romântica. É uma música cozinha, velho. Quero mamar. Sua rola no fim de domingo. Caraca, essa é muito boa. Quero mamar. She's really good. Ridiculous. Faria uma suruba, hein? Eu fui muito simples. Eu botei Europa. Porque não me veio nada... Eu ia colocar um país também, mas eu fui mais astuta. Eu não botei nada. Eu pulei essa, porque eu... Eu pulei essa. Você pulei essa. Você nunca faria uma suruba em lugar nenhum? Com é, não sei. Tá. Eu faria no estacionamento. Achei bem mais dinâmico. Eu achei também. Eu vou ter colocado escada. Ai, que idiota. Quem em casa colocou escada? Pensei nisso agora. Não. A Lady Gaga é... Esdrúxula. Nossa, tadinha. O que é a Lady Gaga é? Conheço muitas palavras. É o que a Lady Gaga é. Caraca, valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Pra parar no Google quando chegar em casa. O meu é a Lady Gaga eloquente. Eloquente. Sabe? Eu fui pra um olhar mais cristão. Botei que ela é endemoniada. Exorcisa! É. E meio que é. É a Gaga no board's way aqui, a Gaga. E brigaria por... Duda, duda. Você não deixou a gente fazer nada. É, você não deixou a gente fazer, né, Maldi? Brigaria por ego. A gente sabe. É, faz sentido. Dá pra ver. Gostaram? Ótimo. Então vamos ver quantos pontos. 45. Tirei 45. Perdi. Fiz 40 porque... Fiz 55. Não coloquei lugar. E... A... 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 B... C... D... E... F... G... H... I... J... J... E você cancelada que saco. Ai. Está... Vem. Ah. Yes. Stopping, stopping. Nossa, o jogo virou muito. A palavra tá pela metade, hein. Ou seja, vou jogar justo. Tá. Então vai tudo. Começou? Vai. É. A primeira palavra da Nala é Jesus. Ah. Aleluia. Eu mereci. Jesus. A gente já determinou que ela... Que a Nala vai ser católica ferrenha. Cara, a primeira palavra da Nala vai ser já nasci. Boa. Já nasci. Já nasci. Já nasci. Já nasci. Eu pensei um pouco no pai, né. O pai era jogador de futebol. E eu pensei, cara, o nome daquela bola de futebol da Copa do Mundo. Jabulani. Jabulani. Ela vai digitar a bola. Jabulani, papai. Jabulani. Boa. Aí eu pensei nisso, entendeu? Foi na profissão do pai. Nome de esmalte. Caraca, foi enorme o dela. Você escolheu de novo? Não, pode falar assim. Malcarata é dore junto. É jacarandá. Não sei o que significa, mas é só a primeira palavra que você quer. É uma árvore de jacarandá. É uma jacarandá mávore. Eu acho que é uma... Ou é abelha. Eu não conheço muito a ciência. Não, acho que jacarandá é uma árvore. Não. É, foda-se. Ninguém aqui é biólogo. Não foda-se os jacarandás. Eu acho que se for alguma coisa da nossa flora... É, se for alguma coisa importante. É. Eu acho que é alguma coisa muito importante. Isso. Amamos os jacarandás, coração. O meu nome de esmalte é jaca. 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 Jaca gay. Jaca gay. Rapidinho, defina pra mim o esmalte de jaca gay. É que é, na verdade, é uma coleção gay. Ah, que sim. Então, todas as tampinhas da bandeira LGBT. E jaca é a cor que é verde. Ah, entendi. O gay é... Mas tem uma diferença, porque tem uma jaca que é de bago molo e é de bago duro. Se for de gay, é de bago duro. É de bago duro. É de bago duro. Jaca de bago duro. Ai, que delícia. Não sabe que é bago, né? Não, não. Tá. É a bolinha dela. É, ó. Sabe, aquela parte que tem o caroço? Tem um que é mais molenga, velho. Tem um que é bem mais... Tudo meio que é... É, a gente chama lá no Nordeste. Esse programa é fauna, é flora. Tem uma caixinha de jaca que é uma delícia. É coxinha de jaca, sei. Ah, eu acho que eu já comi uma coxinha de jaca. É um sabor. Só que eu não gostei muito não. Eu acho que não tava muito bem feita, na verdade. Mas, enfim. Tá. O meu nome de esmalte é Joia do Pacífico. Caraca, eu usaria todos os seus imagens. Você tem que lançar uma linha. Juro? Uma coisa meio beauty. Eu acho que você é a próxima linha. E Joia do Pacífico também pode ser a joia que a Rose jogou. Jogou do Titanic. Sabe? Pode ser. Pode ser. Ai, a Mauri, você vai ser meu diretor de marketing. Eu vou, amigo. Tô falando. Acho que lindo. Single da Frimes vai ser uma coisa mais religiosa. Vou ser lembrando, sim, da sua época. Vai ser Jeová. Ai, que lindo. Eu super lançaria essa. É meu próximo single, inclusive. Inclusive. Tudo que a gente fala de nome, amigo, a gente tem que registrar, tá? A gente tem que registrar. Que eu dei pra garantir. Qual seria o nome do seu próximo single? O meu próximo single seria Gente. Com Jota. Valeu, eu hein. Valeu, vamos lá. A música é Newlands, o que você quiser. É licença poética? Dá licença poética. 10. O meu é Jamamei. Jamamei. Que lindo. Jamamei, que lindo. Eu tô sentindo que a minha linha temporal aqui dos singles da Frimes vai ser tudo sexual. Peço perdão. Amiga, mas tudo é só assim. Se você procurar de verdade, tudo é só. Ah, viu? Eu conheço a artista que veio aqui, sabe? Eu estudei. O próximo aqui eu não... Faria uma suruba aí, hein? Eu coloquei janela do prédio. Na janela? Puta, pra todo mundo ver. Pra todo mundo ver. Sou uma... Exibicionista. Tua vizinha pelada eu sou. Tô boa. Boa, boa, boa. Tô tipo de fundo por cima. Tá. Então tá bom. Então tá bom. Entendeu? Eu ia colocar, mas não coloquei. Jatinho. Ah, chique. Jatinho chique. Ah, chique, né? Não vou pontuar aqui, porém, né, gente? Ia ser tudo. Poluição, né? E... E gozação. Gozação. A partir disso, eu já não fiz mais nenhum, então... Tá, então eu faria uma suruba em Jerusalém. Faria muito. Bom. É uma suruba abençoada, sabe? Abençoada, glória a Deus. Em terra de terra e santos. Vocês rezam depois do sexo? Eu não antes. Eu sempre rezo antes da comida. Pra ser bem alimentado, com leite vinho e abençoado. Amém. Aleluia. Olha, aqui a Lady Gaga é. Eu botei jamanta. Coitada. Por quê? Porque ela topou fazer o Coringa aí? Foi, entendeu? Ai, Lady Gaga. Você tem uma jamanta por fazer esse Coringa, sabe? Justificada. Mas, por outro lado, eu acho que a Lady Gaga é justa. Ela é muito justa. Ela é uma pessoa... Ela consegue ser justa. Ela é justa. E aqui eu roubei, gente. Eu botei... A primeira coisa que eu lembrei é que eu brigaria por Jesus. Jesus, eu daria vida. Ah, tem gente que briga por Jesus, né? É, a fanbase dele é bem tóxica, então. A fanbase dele é pesada, né? Eu não fiz essa. Infelizmente, já somei aqui meus pontos. Vocês já sumaram de vocês? 50, 60, 60. Caramba, 60. Que sina de fazer 40, hein? Oxe! Nossa. A gente já sabe quem vai perder. Eu mesmo. A dedanha! A, B, C, D, E, F, G, H! Puta que o pariu! Não sei nenhuma palavra com H. Puta merda! Então você cancelava. Stop, dear! Oh, meu Deus! Caraca, e olha que eu passei 5 anos. Tá, mas eu ia... Escrevendo uma única coisa. Eu faria suruba em, eu ia ter duas palavras. Agora você vai ter uma. Ok. Fiz todos. Vai, começa. A primeira palavra da Nala com H. Que brisque insuportável, eu te odeio! Que ódio! Tá ótimo! Dez! Dez pra hora! Fez picasse! Que ódio dela! Vai, vai! Boa! Muito bom! Ai, a minha... Ai, botei hidráulico. Não sei se é com H mesmo. Eu não sei se ela fala... Hidráulico! Hidráulico! Mamãe, hidráulico! Hidráulico! De interpretação. É... Rola! Rola que tal! Porque ela já ia nascer bilíngue! Entendeu? Eu botei a frase... Ah, tá na Nala. É a Nala, entendeu? Por isso que eu botei a frase toda. Pra não ter confusão. Ela é bilíngue. Ela tá falando de polhão. Olha a mama! Olha a mama! Entendeu? Entendi, entendi. É por isso, tá? E nome de esmalte? O meu esmalte... Eu já tô pensando... Cara, eu saí da cor do esmalte. Tô indo pro conceito da embalagem. Pra tudo, vai. Imaginem o esmalte, né? O frasco. E aí tem aquela parte que é grande, que é a tampa. A minha vai ter pequenas hélices. E o nome vai ser helicóptero. Elo... Traço, cóptero. Caraca, mas não binário. Arrasou. Eu vou usar. Vocês gostaram? E aí também é o nome da coleção. É os eloscópteros. Eloscópteros. E aí as coisas mudam. E aí as coisas mudam. Uau. Ai... Olha, o nome do meu tem um pouco a ver com o mês de outubro, o mês do terror. Você vai querer um esmaltezinho pra você usar, pra fazer a sua fantasia. O nome seria Horror da Meia-Noite. Eu gosto. Tá uma coisa... É meio dark. É uma coisa meio dark. Sabe aquela coisa... A unha que tu vê, tu fala assim, nossa, pretona, assim... Um estilete. Um estilete. A unha do... Isso. A unha do... Que revista com o vampiro, que eles têm aquela unhona. Uma unhona. Que coloca veneno também na ponta. Isso, uma coisa bem dark. Bem dark. A minha é básica, gente. É e agora. Com a cara. E agora. E agora. E agora. E agora. É uma mistura de água com agora. Sim, amiga. E agora. Obrigada. Eu sempre soube que Valeria tá louco. Imagina. Eu acho que é incrível. Eu achei assim... Thanks. Obrigada. Single da Fryness. O que você botou, amiga? Eu botei Homem Peludo do Pau Gostoso no Itorando. Ela escreveu isso tudo. Escreveu isso tudo e ainda ganhei. Obrigada. Como você escreveu tudo isso e deu estoque aí? É porque eu tenho... É que eu sou compositor. Bota 15 nesse. A gente deixa eu colocar aqui. É, por favor. Esse vale 15. Esse vale 15. Aqui no papel vocês não estão vendo, mas foram três linhas de texto que ela escreveu aqui. Homem Peludo do Pau Gostoso. Vocês sabem? É compositor. É assim mesmo. Aqui, pra mim, o próximo single da Fryness é Oragar. Ai, eu gosto. Oragar. Esse, inclusive, é o meu próximo single. Que hoje... O próximo single da Fryness que eu escrevi é uma coisa mais... Sabe quando você é superior a alguém que você não gosta? E aí você começa a dar umas pitadas de deboche nas coisas que as pessoas têm? É Hermes Falsa. Hermes Falsa. É Hermes, aquela marca chique. Hermes Falsa. Ai, você é coisa sua Hermes Falsa. Ai, você parece uma Hermes Falsa. Caraca, agora é falsa. Sou tão pobre que eu nem sabia o que era Hermes. Marga, é. Prosperidade, que isso. Não, a riqueza vem para a prática. Aqui, ó. A boa, galera. Coração para a riqueza frática. Eu faria uma suruba, hein? Eu ia colocar, tipo assim, hotel mal-assombrado, hotel na Augusta, hotel alguma coisa. Não deu tempo, eu botei só hotel. Hotel. É, é um clássico. É isso. Básico. Vale, vale. Você ia tomar uma multa do hotel para fazer uma suruba dentro dele, né? Mas faz parte. Olha, eu pensei num lugar porque eu achei da prática cidade. Que eu pensei assim, porra, na Holanda. A galera adora usar uma saia. Na Holanda. Né? Aí eu falei, putz, uma suruba, todo mundo de sainha, que aí só levanta. Uh, uh, vai ali, entendeu? Uma coisa rapidinha. Acho que é prático para transar, entendeu? Não, não. Diferenciado. Uma coisa chique, rica, europeia e de sainha. E tudo. Eu vou aqui na mesma linha. O meu foi o Havaí, que já está de biquíni, uma coisa já volta para o lado. Aproveita o calorzinho ali e se vai até na praia, né? No cu. Nossa. É assim muito cancelado agora. A Lady Gaga é... Ai, que medo. Quem acompanhou o início da carreira da Lady Gaga? Ele foi lá. Não diga isso, Bet. O que você botou, bicho? Ele foi lá. Ai, meu Deus, tá em branco. O cancelamento vindo a cavalo. Eu não coloquei nada, tá em branco. Little Monsters. Little Monsters. Aqui a rede social dele, né, Ruben? Sem engajar. A Mauri, não. Não, esse não pontua nesse. Não pontua nesse. Menos zero. Eu sabia que ia fazer isso. Eu coloquei horrorosamente talentosa. Ai, horrorosa. Eu achei que você ia botar só horrorosa. Não. Não, mas tem que ver que eu elogiei. Pra mim, ela é uma heroína. Porra. A Demi também, pra mim. Sabe? Verdade. Ela é uma heroína. Verdade. Vitória da mamãe, que ela é uma heroína. Você botou brigaria por? Brigaria por horas extras de trabalho. Chique. Era uma coisa que eu vou... Brigaria pra trabalhar mais. Não, brigaria por estar trabalhando mais. Ah, tá. Entendeu? Porque eu... Ora extra no trabalho? Não! Eu sou workaholic, então eu queria trabalhar mais. O que é isso, menina? É muito bom. Com o que eu trabalho é ótimo. Então, tudo bem, tudo bem, tudo bem. É, eu trabalho com sexo. Eu brigaria por homens. De fato. Eu brigaria por homens narigudo. Ai, que delícia. É bom mesmo. Eu adoro homens narigudo. Eu não entendo a pira do homens narigudo. Me expliquem. É porque automaticamente são dotados. São homens narigudo. A envergadura do nariz... É a dura do pinto. Cara, eu nem penso no pinto. Eu olho um homem narigudo, me dá um... Olhando aqui... Um perfil, um perfil, um perfil. Vê o perfil pra ela, assim, pela... Eu sou meio narigônio. Quase. Ele tá querendo mais. Não. Mas, gente, eu olho o homem narigudo. Será que não é mesmo? A curvatura... Mostrei pra gente. Ah, você quer tá mole. A curvatura... É, mas aí é bom. Dá pra ver nada, né? Falta de marido mesmo, gente. Falta de marido, marido aposentado. Não, vamos mais uma. Dá tempo de mais uma, Dantas. Mas calma, mais uma. E... 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 Ah, vai de novo. 3, 2, 1, e... E... Não vai ficar o cuzão, desculpa. Puts. A porra que é foda, hein, caralho. Vai de lanar. O que você comprou pra essa? É eu e... É... Seria que merda. É isso. Já ia começar xingando. Ai, que merda, mãe. A primeira palavra da Nala... Vim brasileira. É uma coisa, tipo assim. Ela respondendo a inveja das pessoas. Porque imagina, tipo assim, você chega na escola e sua mãe é a Isa. Aí a Isa te deixa na escola, sabe? A Isa vai te buscar. Então, é tipo assim. Ela... Tá saindo da escola. Tá entrando no carrão gigante da Isa, da mãe dela. Aí uma menininha que não gosta dela, olha pra ela. Ela só baixa o vidro e fala assim, ó. Quer? Tá bom, tá bom. E essa vai ser a primeira palavra dela, né? Ela nunca vai... Ela não vai falar até chegar na escola. Até chegar na escola. Ela tava segurando pra esse momento. Só pra olhar pra... Pra alguém falar quer? Entendeu? Vai ser isso. Tá bom, tá bom. A Nala é assim, gente. De eucaristia pra... De Jesus. É, eu fui numa coisa assim de sobrevivência mesmo. A Nala vai falar pra mãe dela assim... Quero mamar, mamãe. Tá. Justo. Ela já tem fome. Exato. Isso aí é igual o Eba. É a mais próxima da realidade. É a mais próxima da realidade. Olha, o nome do meu esmalte seria... Querubim Verde. Que lindo. Chique. Sabe? Amiga, a sua... Uma coisa meio angelical. A sua linha de esmalte tem que sair. Eu acho que tem, né? Por favor, querubim verde. Vamos investir aqui. Vem. Por favor. Vem que o pai tá pronto pra batizar esmalte. A minha linha de esmaltes é Queer Idus. Queer Idus. Ai, seria a nossa linha de... Ai, que sudo! Queer Idus. Seria a linha de... Seria a linha de... De K-pop, inclusive. É de K-pop. É de K-pop. É inspirado. É, exato. Queer Idus. Quase que... Queer Idus. Queer Idus. Queer... Queerados. Queerados. Olha, eu... Muitas variações. Eu fui básica. A gente põe em queijos. Meu é queijadinha. Queijadinha? Ah, eu adoro queijadinha. É, só que ao mesmo tempo eu pensei em pinto, em queijo. Aí não deu muito certo. Aí eu mudei de ideia. Vai ser queijadinha mesmo, sabe? Single da Fries. Você vai estar homenageando a fauna dessa vez. Jura? Sim, vão ser dois nomes de aves. Quero, quero, pica-pau. O pior que eu gostei. Eu amei. É o meu próximo single oficial. Nossa, ela vai... Que eu gostei. Ela vai lançar um álbum visual. Na verdade, a gente tá falando as músicas do meu álbum. Não sei se vocês não falassem as bloqueadas. Exatamente. Exatamente isso, gente. Eu botei aqui, quero mais. Quero mais. Ah, a gente podia ter colocado a faixa bloqueada do meu álbum. A faixa bloqueada do meu álbum. Putz, putz, verdade. Na próxima rodada, eu deixo vocês usarem contra a pessoa. Obrigado. A minha vai ser quietinha no soy. Quietinha no soy. É o single espanhol. Exato, né? Que linda. Começar uma carreira internacional. Grêmio latino, sabe? Grêmio latino. Outras coisas. Outras coisas. Outras coisas. Com um fit com a Soraya Multinegro. Tá bom, amiga. Legal, bacana. Faria uma suba em... Nunca faria. Katar. No Kuatá. Não tinha outra. É quente, lá em Nino. Isso é muito inteligente. Eu nunca passaria no Kuatá. É porque eu fiquei pensando assim... Ah, ela não pode gay. É lá que eu quero fazer a suruba, entendeu? Ah, militou, militou. Porra, ele vai fazer a suruba pra morrer depois. Ele vai ser um macho. Que vale um 15. A última coisa que eu vou fazer é gozar. Vale um 15, vale um 15 aí. Vale um 15 aí. Vale um 15, amigo. Você foi a Madonna. Amigo, você foi a Madonna agora, sabe? Você foi... Eu não fui. Foi. Eu fiquei tipo assim... Ah, se eu entrar aqui e você é preso? Pois me prendam. Me prendam. Exatamente. Querem me decapitar? Tô lá na suruba. Aqui o endereço. Pronto. É isso. Eu vou morrer depois de gozar. Exato. É o Axi. É o Axi. No Qatar. E depois o nome do país vai ser o Gozar. Vamos dar o nome. Tá. Tá. Amei, amei. 10. Desce pra 10. Não. Tira assim, galera. Tira assim. Tava bom. Tava bom. Mas aí você... Tava bom. Mas já falei. Foi você que falou stop? Foi você que falou. Eu não. Foi eu que falei stop. Foi você. Foi eu que falei stop. Desculpa. Porque eu ia tacar esse restinho de água na tua casa. A Lady Gaga, ela é... Fui muito básico. Pra mim, ela é uma querida. É, pra mim também. É uma querida. Vocês também? Ai, botei uma quenga. Ah, uma quenga. A Lady Gaga é uma quenga. A surpresa. Então, 5 pra nós, Paulo. 5 pra gente. Podia ter... E brigaria por... Quesadilha. Botei quesadilha. O que é quesadilha? O docinho de comida mexicana. Eu nunca fui no México. Também? É por isso que eu estou lançando o quê? Titanosolio. É pra começar a sua turnê no México. Pra você poder comer o quê? Que rico. Que maravilha. Ai, que rico. Eu não brigaria por ninguém, gente. Odeio brilhos. Não brigaria... Ah, você não botou, não é verdade. Não tem mais. Nunca briguei com ninguém, gente. Nunca. No programa de parto, ela listou mais 5 pessoas que ela brigou só. Eu brigaria por quotes. Por quotes. Quotes. Quotes no Twitter. No Twitter. Alguém fez uma quote me xingando. Não, mas quotes é com C. Vamos começar daí? Não, quote. Quotes. Quote. O papo marçal é com C. Quote de menção é com quê? É com quê? Sei lá. Tá. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos ver então quem ganhou? Deixa eu somar. Alguém me empresta uma calculadora. Ai, gente, eu vou abrir uma calculadora aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ui, tá vibrando esse celular. É, tira, tira do cu. Vamos ver, vamos ver. Não vale roubar, hein, vocês que são robôs. Eu tenho meu resultado, hein. Já. Ok. É, segundo a inflação, mais 10%, mais 10% do garçom. Vai em 9. É importante, vai em 9, desce 10. Volta 5, mais uma vírgula, pulo 0. É. Ok. Temos resultado. E quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou foi a Frimes. A Frimes. A Frimes ganhou com 10 mil pontos. 10 mil pontos pra Frimes. Eu fiz aqui o cálculo aqui do meu, eu vi pela corrigiradoria aqui, aí eu acrescentei os 10% do garçom, que é importante no serviço dele. Vocês estão roubando na hora de fazer isso. Aí pra mim deu 1950. Certo. Foi essa a quantidade de crédito. Ai, gente, como tá certo? É no crédito. Só eu, como tem certo? Qual é o que você deu, amor? 210. Ah, que pena. Ai, pena. Perdeu, né? Não, eu quero ver se eu venci, porque eu sei. Perdeu, né? Ai, meu Deus. Tadinha. Tadinha dela. Eu ganhei. Ela perdeu. A Frimes ganhou. Nossa, eu tinha até desenhado aqui no fim. Parece a Xuxa. Não vai me conquistar. Eu ganhei hoje. Eu tô convidada. Ela é a visita. Ó, chegou até aqui. Tô com o interfone pra avisar pra gente que tá acabando o programa. Pausa. Boa, esconde deixando a portaria pra mim. Alô? Isso. Obrigado. Gente, então se você gostou. Descongelamos aqui. Se você curtiu esse episódio, se quer que a gente jogue mais top, faça mais alguma coisa. Ai, gente, curte, comenta, compartilha. Curte, comenta, compartilha. Quarta-feira a gente tá de volta com outro convidado aqui ao meio-dia com vocês. Agradecer a Frimes. Outro convidado? Que passou a semana toda aqui com a gente, tá? Ela tá sentada aqui desde quarta-feira. Me alimentaram só com água. Só com água, sabe? Pão e água e rola. Foi esses alimentos que ela teve aqui no Papel Pop. Obrigado, Dan, Thais. Uh, a rola dele é linda. É linda. Incrível. Segue a Frimes nas redes sociais e vai dar play no álbum dela, tá, meu querido? É isso. Beijo, meus amores. Beijo, Ancho. Beijo, Ancho. Beijo, Ancho. Beijo, Ancho. Beijo, Ancho. Obrigado.